Música Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, troco com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans E o vídeo de hoje tá monstro galera É aquela minha conta CV7 Que eu tava fazendo o push, parei, mas voltei com tudo galera Então tem uma novidade pra vocês Criei um clã Esse clã que tá aparecendo aí na tela aí ó galera Youtube Tubarão Land Tá abreviado, infelizmente não consegui colocar o nome do canal completo Mas tá aí ó E só vou poder, ó, vou mandar eu editar aqui Vocês terão uma ideia Somente 2 mil troféus mais Vai poder participar desse clã Porque vai ser um clã de push Vamos fazer várias guerras Somente CV7 Se você for CV8, CV9, CV6 Infelizmente não vai poder participar do clã, entendeu? Que o foco vai ser somente CV7 E eu quero geral chegando na liga campeão Galera, vamos colocar o nome do nosso clã No topo BR aí Vamos tirar aquela onda, valeu? Então eu conto com vocês Divulga pros amigos esse vídeo aqui E vamos bombar E a série galera É, push on Do CV7 Vai continuar Eu pretendo trazer uns dois vídeos por semana E dar aquela força pra bombar legal, entendeu? Porque a série tava meio caída Eu dei uma parada, dei uma desanimada Mas tô voltando com tudo E conto com vocês Valeu galera Vamos colocar que vocês de novo aqui Ver O clã Tem uma ideia né galera Vai tá a hashtag aí do clã 2 mil troféus E tomo junto Valeu Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Um abração Fui